Olha só, a Prefeitura de Joinville estuda implantar um novo modelo de estacionamento na cidade que está sem estacionamento aí rotativo desde 2013. E a repórter Letícia Ferrari está ao vivo aqui com a gente para trazer mais informações a respeito dessa discussão que parece que não acaba nunca, né Letícia? Bom dia. É isso mesmo, Rogério. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Mas este novo projeto, o Denatran fará parte, com quem a Prefeitura tem um convênio para aplicação de multas. Ainda não se sabe ao certo como a fiscalização irá acontecer, mas provavelmente os agentes de trânsito farão parte e inicialmente eles vão tirar uma foto do veículo. E se perceberem que o carro ou a moto ficou por ali tempo demais, farão uma nova foto para comprovar a infração. Tudo isso ligado num software direto no Denatran. Ou seja, o estacionamento será gratuito, mas se a pessoa ficar no local mais de uma ou duas horas, o tempo não foi definido, levará multa. Um projeto piloto estava previsto para dezembro, mas foi transferido para janeiro. Além disso, vale lembrar que existia um edital de estacionamento rotativo cancelado em setembro, depois de alguns questionamentos das empresas interessadas. Esse projeto da Prefeitura já foi apresentado à CDL, Rogério, e deve ser implantado, olha só, até junho de 2019. Vamos torcer.